Isto é a carga, baby Vou fazer pra mim Doi minha parasição E desco em mim com o chão Minha vida ganha cor, começo a sorrir Tu sabe, mamãe, esteu Nunca pude perder Não sabe, mas se embora Mente a sofrir E tudo no dia que já concha E não há mais de dias de hoje Enquanto há mais ninguém que tem tão assim Nunca sabe, mamãe, te falo Nunca sabe, mamãe, te agradeceu Nem se junta a terra, seu irmão Canta, tiga, papão, obrigado Não tem o mais bonito de amante Canta, tiga, papão, obrigado Não tem que olhar, não é o de flam Vá, obrigado Vá, obrigado Não tem que olhar, não é o de flam Vá, obrigado Vá, obrigado Obrigado Sempre vou cuidar de mim Botar de um dancura, ó, que me ensai doente E é bom que tampar a minha mão Nunca vou abandonar, mesmo que eu treme Quem camisa e nem flam Se se amar ou bem Passa hoje é pra mim, pra vou entender Não sabe, sorte, quem tem Pra mal busco o gel Que nem se junta a terra, seu irmão Canta, tiga, papão, obrigado Não tem o mais bonito de amante Canta, tiga, papão, obrigado Não tem que olhar, não é o de flam Vá, obrigado Vá, obrigado Não tem que olhar, não é o de flam Vá, obrigado Vá, obrigado Obrigado Nunca foi perfeito Mas sempre mudava o jeito E na minha mar de flor Sempre buço e lida com meus pinhos Pô, de cá, tem que olhar, não é o de flam Mas também nada que é suficiente Pra pagar tudo que botar faze pra mim Nem terá seu irmão Canta, tiga, papão, obrigado Não tem o mais bonito de amante Canta, tiga, papão, obrigado Não tem o tchau, não é o de flam Não tem o tchau, não é o de flam Não tem o tchau, não é o de flam Não tem o tchau, não é o de flam Não tem o tchau, não é o de flam Não tem o tchau, não é o de flam Não tem o tchau, não é o de flam Não tem o tchau, não é o de flam Canta, tiga, papão, obrigado Não tem o tchau, não é o de flam Tá obrigado, tá obrigado Não crie o dóu, não ou de flor Tá obrigado, tá obrigado Tá obrigado Não é pra dar o seu Bocinha que eu Sou boquinha meu Que foi obrigado